Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, qual a diferença entre artrite e artrose em termos de sintomas de tratamento? Boa tarde, doutor De Pieri. Boa tarde, Maíta. Estamos aqui para responder a pergunta sobre qual a diferença entre artrite e artrose, em relação aos sintomas e em relação ao tratamento. Mas podemos dizer que a artrite é uma patologia que ela tem uma origem que pode ser autoimune ou pode ser provocado por qualquer tipo de inflamação, e que leva um processo inflamatório na articulação, provocando muita dor, sinais inflamatórios tipo vermelhidão, febre, dificuldades de movimento. E esse tipo de patologia, ela só pode ser tratada com, principalmente com anti-inflamatórios e antibióticos, dependendo da etiologia. Agora, já a artrose, também é um processo na articulação, só que nessa situação, a articulação, ela sofre um processo degenerativo. Ou seja, você pode ter um desgaste da articulação, provocado por um processo inflamatório, uma artrite, pode ser provocado por uma deformidade óssea, pode ser provocado por um excesso de peso, em que essa articulação vai perdendo as propriedades dela de ter um movimento normal entre as partes. E leva a um desgaste e aí a pessoa começa a sentir muita dor. Então, o tratamento da artrose é bem diferente do tratamento da artrite, porque a artrite é um processo inflamatório só. Agora, a artrose não. A artrose já vem com outros problemas, inclusive a articulação não funciona. Então, em algumas situações, você é obrigado, inclusive, a trocar a articulação, porque essa articulação, ela está danada e ela não consegue fazer os movimentos. Então, você é obrigado, nos casos, por exemplo, de quadril, você coloca uma prótese no lugar. Em outras situações, você pode fazer mudar a posição do osso, de tal forma que você consiga fazer um apoio melhor e assim por diante. Em outros casos, você pode injetar medicamentos dentro da articulação para melhorar as condições de movimento, de tal forma que você vai conduzir novamente essa articulação a movimentos normais. E era isso. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Dr. DePierre.